Bem-vindos a Moggy Records, a loja de vídeo fora mais maneira que vocês vão encontrar só coisas exclusivas. Gostou? Então entre em contato com a gente no número que está aparecendo aqui na sua tela e venha aproveitar tudo que a gente tem para oferecer. Moggy Records, a sua record store. Salve, salve. Boa tarde a todo mundo aí. MG Metal chegando mais nessa live aí. Boa tarde a todos. Estamos chegando. Fala Mark, já está aí, né? Beleza, já chama aí Mark. Boa tarde aí a todo mundo. O som está legal aí. Estamos chegando. Escutando aqui o Hellway Train, né? Banda do nosso convidado aí de hoje, né? Mark Hellway. Bandaça aí da BH Area, né? Para quem curte metal tradicional aí, para quem curte som, para quem curte tipo Judas, quem curte essa linha aí, vai gostar e vai curtir o papo de hoje, hein? Fala Renato, beleza? Boa tarde aí. Pegou o horário certo, Renato? Legal, cara. Fica aí. Estamos chegando. Saúde a todos aí, só um cafezinho aqui mesmo. Solzera, cara. Hellway Train, aqui na trilha sonora hoje aí. Banda que lançou o seu EP, seu novo EP ontem, né, cara? Então, o bate-papo aqui é mais que atual, né? Deixa eu abaixar um pouco aqui, cara, para a gente poder chamar o Mark aqui. Fala, Mark, está por aí, cara? Deixa eu te chamar aí já, que a gente não perde. Está legal o som aí? O pessoal está ouvindo bem aí? Está tudo massa? Salve, salve, Roger. Obrigado aí. E aí? Beleza? Tranquilíssimo. Vou até aproximar um pouquinho o telefone aqui, porque como agora eu estou sem fone... Mas tudo de boaça aí. É, eu vou ajustando aqui também para a luz ficar bacana aqui, cara. Pô, estou escutando aqui. Você chegou a ouvir aí na hora que você estava entrando aí? Highway Train. Sonzeiro, hein, bicho? Está todo mundo falando aí, hein? É, está dando um bafafá, né? Está dando uma repercussão. Estou bastante feliz com isso, na verdade. Que bom, cara. Nós vamos falar muito aí hoje. Antes, eu quero falar da Mog Records, que é o nosso parceiro aí, né? Acabou de colocar um canal também no YouTube aí. Não tem material ainda não, mas se o pessoal quiser fortalecer lá e se inscrever, né? Mog Records no YouTube. E é isso aí. Um abraço para o Maurício Atala aí, que está chegando com uma coletânea aí também. Estamos com várias bandas aí, né? E é isso aí, bicho. Seja bem-vindo aí, Mark. Que massa, cara, falar com você. Você é um cara sempre ativo na cena aí, né? No metal, de BH. Está sempre nos shows, né? O prazer é todo meu, né, Dino? O prazer é todo meu. Eu acompanho desde o começo o canal MG Metal, né? Você é um dos primeiros seguidores, né, cara? Do canal aí. É. Eu sempre falo que é um trabalho paleontológico, importantíssimo, mas é um trabalho que ganha vida também, né? Quando a gente considera que o que veio antes também na nossa cena aqui em Mineira é o substrato para que a gente esteja aqui hoje, né? Então não é só um canal que conta história, né? Quando a gente pensa em bandas clássicas, em músicos que fizeram parte de gravações de discos históricos, a gente está falando de pessoas que abriram caminho, que cavucaram numa floresta fechada, numa mata fechada, um caminho para que a gente pudesse hoje estar aqui falando sobre metal, falando sobre underground, sobre som pesado, sobre o que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente ama fazer. Então eu agradeço muito o seu convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Acompanho o canal desde o começo e acho que vamos fazer um debate massa hoje. Que legal, cara. Obrigado você aí também. E assim, cara, fala para a gente aí, se apresenta aí para o pessoal, né? Eu sempre peço para o cara se apresentar aí. Muitos já te conhecem, a maioria te conhece, tem certeza, cara. Mas assim, muitos que não te conhecem, né? Quem que é o Mark e por que você está aqui aí no MG Metal, cara? Essa segunda pergunta você vai responder melhor que eu, eu acho. Você que me convidou no final de esconde. Mas meu nome é Mark Brito. Sou um ativista do metal aqui de Belo Horizonte. Tenho 27 anos, mas comecei muito cedo na cena. E para quem é de Belo Horizonte sabe que começar na cena cedo aqui é começar com o que existe de melhor no metal brasileiro, né? É começar com o nosso underground regional, que é o melhor underground do Brasil. Que é o celeiro quase que incessante, inesgotável de bandas, né? Se você parar só no que foi lançado de disco e não correr atrás das fitas, das demos, é uma fonte inesgotável de talentos e de presença no metal brasileiro, o underground de Minas Gerais. Tem uma banda de heavy metal chamada Hellway Train. Essa banda foi fundada em 2010. Estou escutando aqui, cara. A gente lançou um EP em 2014, mais na linha do Hard Rock. Depois a gente interrompeu nossas atividades, ficamos cinco anos parados. E agora a gente retornou com o Lockdown Reborn, que é um EP... Eu não tenho ele físico ainda, estou só com esse flyerzinho aqui que não dá para ver direito. Mas nas minhas redes tem, nas redes da Hellway tem. É um EP de heavy metal tradicional. A gente fez a gravação... Na verdade, a gente fez a gravação, a mixagem, e a masterização e a produção com o André Cabelo, do Chacal, que é uma autoridade no assunto, tecnicamente e metallicamente falando, é uma autoridade. Eu, como grande fã de Chacal, e colecionador de Chacal e amigo dos caras, fiquei bastante emocionado também com esse advento, com esse momento de ter um disco da minha banda produzido pelo André Cabelo. E nós lançamos esse disco ontem, chama-se Lockdown Reborn, e está disponível em todas as plataformas digitais que vocês possam imaginar na vida de vocês. Que foda, cara. Digi, Spotify, Tidal, YouTube... É, é, é. Tá na porra de tudo. Animal, cara. Animal, cara. Eu curto tudo de metal, cara. Assim, só não curto muito glam, né? Mas... Curto o resto de tudo, cara. O tradicional, o curto. Eu falo de som mesmo. O glameta no curto, né? Mas o resto todo, cara. Tudo, assim. Desde o tradicional. Que aí eu vi mais o tradicional mesmo, né, Mark? Tipo Judas aí, referência. Não vamos falar mais disso, né? Mais pra frente. Mas antes, eu queria te perguntar uma coisa, cara. Você falou um pouco que começou cedo, você tem 27 anos, né? Você é jovem. E, assim, quais são as primeiras lembranças de rock'n'roll que vêm na sua mente, assim? Se você puxar lá atrás, assim. Arnaldo Antunes e Ney Mato Grosso. Mas, assim... Ali foi uma coisa que revolucionou a minha vida, quando eu era criança. Eu ganhei um Alckmin, que eu tenho até hoje, esse Alckmin. E aí, lá em casa sempre teve muito disco. Meu pai é colecionador de disco. Mas são discos de outros gêneros musicais. São discos de samba, de MPB. Alguma coisa de rock progressivo. Alguma coisa de um rock nacional mais light. Um Dire Streets, uma coisa assim. E não tinha Titãs. Mas tinha uma fita do Titãs. Lá em casa o pessoal era um pouco politicamente correto, sabe? O que era o Titãs? Era o pessoal... O que é que tinha do Titãs? Minha mãe interiorana. Então, o Titãs era uma coisa meio subversiva ainda, né? Pra essa galera, né? Então, o Titãs foi o que arrebentou minha cabeça, assim. Cabeça de dinossauro, tudo ao mesmo tempo agora. Esses discos que eram lá de casa hoje estão comigo. Hoje estão aqui na minha vitrola. Eu ouço frequentemente. Obléssic Bloom. Então, foram discos que amassaram a minha cabeça, assim. Sempre com aquelas bizarrices do Titãs. Música cheia de palavrão. Doença. É extremo aquilo ali. Pros padrões do rock nacional, aquilo ali é extremo. É extremo. É escatológico. É incomodativo. Então, aquilo ali me despertou pro rock and roll, assim, né? E desde então, eu fui adentrando. Aquele visual dele também, né? O jeitão de dançar ali dessa época, né? Aquele visual loucão, assim. Cabelo, raspado do lado. Quase com a camisa de força, assim. Grande do outro. Não é? Que foda, cara. Titãs também é uma referência. Acho que pra todo roqueiro do Brasil, né, cara? Titãs foi uma porrada aí. Você falou do Arnaldo, dessa época com o Arnaldo mesmo, né? Esses aí que você citou, é desbunde total. Porra, é louquice, né? As letras... Que foda. E com metal, o que é a primeira coisa que você... Que tirar? Ó, eu sou um fruto dos anos 2000, né? Da primeira década dos anos 2000. Então, quando eu comecei a ouvir metal, a maior banda de metal do mundo era o Blind Guardian, eu acho. E o Iron Maiden. Tirando o Iron Maiden e Metallica, essas coisas. Era o Blind Guardian, era o Pratovários. Era a época do Power Metal, Angra. E eu não gosto desse tipo de música. Eu não gostava muito. Então, acabei que eu fui... Eu fui me... Eu me direcionei muito. A não ser o Xamã, que era uma banda que era... Que era mais pesada do que o Angra. Eu lembro quando foi formado o Xamã. Todo mundo tinha muito preconceito com o Angra, né? O pessoal do metal mais pesado. E... E a gente moleque lá, sem entender porra nenhuma. O Xamã já era uma coisa mais dark. Mais do mal. Aquilo já me atraía mais. Eu ouvia muito Evanescence, que era uma banda grande da época também. Mas eu não era muito chegado no New Metal tradicional também, não. Esse New Metal Korn, Limp Bizkit, nunca me atraiu muito, não. E daí foi um curto período de tempo. Eu comecei a ouvir esse tipo de metal que tocava na MTV muito. A MTV era um vetor muito grande de informação. Internet. Essas coisas. Só rico que tinha internet nessa época. Em casa tinha internet discada que meu pai usava pra trabalhar. A gente usava 40 minutos, meia hora, por semana, sabe? Quando a mãe deixava. No domingo, que era mais barato a discagem, né? Verdade. Então eu conheci o metal por aí. E aí comecei a frequentar a pracinha. Comecei a conversar com os metaleiros da escola. Então eu peguei ainda um pedacinho final da fase que se trocava material. Que a galera gravava uma fita, gravava um CD. Aí eu tinha muitos CDs que eram CDs groselhão, assim, com 200 bandas gravadas lá. Cabia umas 15, 20 músculos num CD. Aí tinha lá, gravava Oyser, gravava Metallica, Aromeda, essas coisas todas. Mas o que me fez ficar no metal foi o metal brasileiro. Foi especificamente o Chacal, que foi a primeira banda de metal brasileiro que eu conheci. Então você já respondeu a próxima pergunta, que era isso aí. A primeira banda de metal mineiro, Chacal, né, cara? Você é um grande fã de Chacal, né? Chacal e Dorsal. Essas foram as que eu vi primeiro. Aí, ó, você também colocou aqui, ó. Aqui, ó. Sempre tá. Tentou até ter uma mudada aqui que só tinha... Toda live era Dorsal, Dorsal, Dorsal. Mudei um pouco, né? Mas eu acho, Odin, que o Dorsal... Ele tem que estar na nossa retaguarda sempre. Porque o Dorsal Atlântica é o Hellhammer brasileiro. Cara, eu amo o Dorsal, cara. É uma banda sine qua non. Não existe outra banda no Brasil que teve um impacto, que saculejou, esfolou o metal de uma forma tão radical como o Dorsal Atlântica. O Antes do Fim é uma coisa indecente. É uma referência mundial. E foi justamente ele que eu ouvi primeiro. Aquela barulheira que você não entendia porra numa gravação super baixa. E aí, já era. Continuei nessa merda aí, dessa cena, dessa porra. Eu lembro do Dorsal chegando naqueles programas do Gastão lá na MTV, no estúdio, pra tocar ao vivo, cara. Era a sensação... Assim, eu assistia todos, né? A sensação... E quando era o Dorsal, parecia que o estúdio ia... Parecia que ia quebrar tudo, cara. O Dorsal, assim, três caras só, né? Um power trio... Porra. Ah, bom. Carlos Vândalo, que não pode chamar mais Vândalo, né? O Lopes. Já mandei convite pra ele estar aqui com a gente. Então, em primeira mão aí, a casa MG Metal tem que estar sempre aberta pra Dorsal, né, cara? Com certeza. Em breve... O Dorsal faz parte da história do Metal Mineiro também. Tem indícios lançados pela Cogumelo. Participou de festivais históricos aqui em Belo Horizonte também. Eu até depois, eu separei umas coisas do Demish aqui que você tinha pedido pra eu mostrar. Ela tem uma turnê... Demish tocou com o Dorsal na turnê do Hangman Tree, tocou com o Dorsal na turnê do Gote, que na época era a turnê do Straight, da Dorsal. Então, é uma banda criminal importantíssima, né? O Carlos, eu tive a oportunidade... Eu tive a sorte, a oportunidade de me aproximar desses meus ídolos, né? Do Metal Nacional. Então, converso sempre com o Carlos. O Carlos escutou algumas músicas desse EP da Hellway Train. Eu mandei pra ele antes. Então, eu tive a oportunidade de conhecer o Korg também, que é, pra mim, como se fosse uma espécie do Rob Halford do Brasil. Os caras do Chacal todos, né? Enfim, eu tive essa... O Itihammer, né? O Casito participou também da... Para com isso! É os caras brigando aqui. Você também tem os aí, né, cara? O Casito participou de novo mundo. Aproveitar e mandar um abração pro pessoal do Underground Noise Fest. Tem um canal super foda, galera. Além do canal, né? Todo trampo foda, mas que tá registrado no canal, ali no YouTube. Foda pra caralho! Eu estive lá. É Sete Lagoas, né? Sete Lagoas, né? Se eu não me engano. Eu estive na última edição do Underground Noise, com a Payback. Fui lá assistir os meninos. Não, inclusive o show da Payback mesmo, que tá lá no canal deles. Que coisa linda, cara. Vídeo foda, tá? Tá tudo legal registrado lá. Abração, então. Grande abraço aí pra eles. Em breve aqui também. Vamos convidar eles aí pra bater um papo. E a banda da sua vida? Se fosse pra falar uma banda aí. Marque, assim, uma só. Uma banda do quê? Da sua vida. Escolher uma banda pra levar só uma. Pra levar a discografia pro além. Judas Priest, né? Eu já sabia o que é o Judas. Que massa, cara. E por quê? Ali tem tudo. Por que é? Por que o do Judas? Ali tem tudo. Por causa disso. Ali tem tudo. Ali tem o Alpha até o Omega do Heavy Metal. Tudo que o metal conseguiu produzir tá condensado na fotografia do Judas Priest. Até porque o que foi produzido foi retirado dali, na minha opinião. O Judas Priest, na minha opinião, é a principal banda de metal da humanidade. Então, você pega aí o segundo disco, o Sad Wings, né? A última música, Island of Domination. Aquilo é um speed metal feito em 76. É uma coisa extremamente à frente do seu tempo. Extremamente à frente do seu tempo. Extremamente vanguardista. Então, dali eu tiro tudo. Se eu quiser ouvir um Farofa, eu tenho tubos. Se eu quiser ouvir um Heavy Clássico, eu tenho um Screaming. Se eu quiser ouvir uma coisa mais speed metal, eu tenho o Remedial. Tenho o Pain Killer, que é quase um Thrash Metal. Então, se eu quiser ouvir uma coisa mais moderna, tem os últimos discos também. O Angel. É uma coisa mais ao 70, é uma coisa mais progressiva. Tem o Sad Wings, tem o Sim F-T-Sim. Ali tem tudo. Tudo que alguém precisa tá condensado na fotografia do Judas Priest. Ô, Mark, e tudo que você curte também... Quer dizer, tudo não, né? Alguma coisa que você curte, que você separou um pedaço na sua pele aí pra fazer uma estatua, não é não? Você tem o que aí, homenageado aí? Já você me mostrou altos assim. Sei lá, Celtic Frost. Eu tenho o Mórbido de Teus aqui do Celtic Frost. Tenho... Não vai dar pra ver aqui direito. Tenho o Defenders aqui do Judas. Priest, setentista. Não vai dar pra ver que é fraquinho, mas... Voivode. Que foda, hein? Tem uma do Hatch também, que é Glam. Que você já não vai gostar muito. Que foda. Mas você que não gosta de Glam, que não gosta de Farofa, eu indicaria você ouvir o Hatch. Eu gosto de Farofa. Na verdade, eu exagerei. Quando eu falei que eu não gosto de Glam, você se incomodou. Sei que você gosta. Eu gosto. Imagina, imagina. Eu culto... Não me incomodei, não. Eu curto... Se é legal, eu gosto, cara. Mas tem muito Glam aí também, rolando. Bandas que eu ouço escondido. Tô brincando. Sem nenhum preconceito. Depois a gente vai falar mais disso também. Mas assim, Highway Train. Você falou um pouquinho no começo. Vamos falar um pouco mais da história. Como que surgiu isso aí. Quem que foi o mentor das ideias, influências. Fala um pouquinho da banda. Cara, a Highway Train começou... A gente era adolescente. Eu tava em terceiro ano. E o Vinícius também tava no terceiro ano. Era amigo que conheceu amigo. Que apresentou. Conheço um cara que ia fazer uma banda. Aquela coisa. Na época, antes dos grupos de internet que você joga lá. Procura banda e acha 5 mil pessoas pra você fazer uma banda. Então a gente montou isso meio que criança ainda, né? 17 anos de idade. 16, 17 anos. Acho que o Vinícius tinha 16 anos. Ou tinha 17. Ou ele tinha 17, ou ele tinha 18, não sei. Mas a gente era... Não, eu tinha 17. Que aí fez 10 anos a banda agora. E aí começamos. A influência inicial era hard rock. Um hard and heavy. Na linha dos Scorpions. Do Death Leopard. Judas Priest ali. E aí... Tocamos em escola. Começamos a tocar na escola de um. Na escola do outro. E aí entramos no cenário underground de Belo Horizonte. Pelo Matriz, né? Como sempre. Como sempre nos últimos 25 anos. Grande Matriz, né, cara? Nos últimos 20 anos, na verdade. Então, o Matriz sempre sendo essa porta de entrada aí. Pro underground. Para as bandas, dando oportunidade para todo mundo tocar aí. Nessa época, o Matriz, você ia... Qualquer hora que você fosse no Matriz, estava tendo um show de metal no Matriz. Qualquer hora. Ah, eu quero ir na quinta-feira, 8 horas da noite. Tinha show. Sábado tinha show de tarde e de noite. Eram dois eventos diferentes. Domingo é a mesma coisa. É, tinha um dia que era hardcore, 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 hardcore. Tinha outro dia que era punk, 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 punk. Depois outras coisas. Assim, né? Acho que tinha uma época que era... Cada dia do fim de semana ali. Era um estilo ali. Não, fui demais lá, né? Lendária casa, né, cara? Importantíssima, né? Fundamental. E aí, a partir da entrada no Matriz, a gente tocou no circuito todo aqui em Belo Horizonte. Aí, entramos no estúdio em 2013. Começamos a fazer a produção do nosso primeiro EP. E aí, em 2014, a gente gravou o EP. E aí, a partir daí, a gente fez muito show fora também, né? Tocamos no interior, tocamos em outros estados. Em alguns festivais. Fizemos abertura de algumas bandas também nacionais. Só tomamos com o salário mínimo. Torture Squad, Doctor Sin. E esse trampo mais antigo... Esse trampo mais antigo... Tem em algum lugar aí que dá pra ouvir? Tem. A gente subiu ele pras plataformas virtuais também. Então, tem no Deezer, Spotify... Ah, não, legal, cara. Tem tudo. Que legal. O que eu escutei, eu curti muito, assim. Confesso que eu não conhecia daquela época, né? Conheci agora. E muitos também, eu tenho certeza, que conhecem agora. Acho que é uma banda nova, né? Dez anos, né, cara? A gente ficou cinco anos parado também, né? Tem um vácuo aí. E a formação sempre a mesma? Eu vi que o Vinícius tá aqui, né? O Vinícius é o quê? Guitarra? O Vinícius é o sócio. Ah, é. Legal. Abraço, Vinícius. Nós fundamos a banda, né? Fundamos a banda e a gente tem uma divisão entre nós de cuidar das coisas da banda e tal. Ele, como é um cara muito mais responsável do que eu, ele fica quase com a parte mais importante, até que é essa parte de cuidar mesmo da parte musical, né? Dos registros, enfim. E da composição também, né? Eu e ele, a gente compõe. Esse material foi todo composto por nós, né? Nós dois compusemos a totalidade do material. Mesmo porque a gente produziu o material antes de incorporar as outras pessoas na formação da banda. Então, quando entrou o Cris e o João, uma parte do material já tava pronto. Legal, legal. Então, ele é o carrista fundador. Tá aí na frente, a linha de frente também da banda junto comigo. E quem mais? É a formação aí. Você, ele? Tem o Cris Maia, que tá difícil, hein, gato? Depois você marca ele aí nos comentários aí depois. E ele é o quê? Os gatos ficam pulando aqui. Toda vez que eu faço live, os gatos arrumam. Deixa eu entrar na live aí também. Gato é indomável, cara. Mas fala aí, formação. Você, voz, né? Só voz. Depois eu quero falar do processo de composição aí também. O Cris Maia, ele tá tocando baixo com a gente. Ele já tocou em outras bandas também aqui da cena de BH e da região metropolitana. Tocou na Grey Wolf, tocou no Túmulo de Aço. Toca ainda na Wide Ladder e na Outlaw. Wide Ladder mais pro Hard, Outlaw mais pro Heftal adicional. É um reforço de peso, assim, pra nós. Eu já conheço o Cris há muito tempo, de rolê. Já fizemos show juntos nas nossas bandas aí no passado. Tocamos em Lafayette, tocamos na Bahia. Já viajamos. Então, é um cara que já conhece a Real Etreia há muito tempo. Sempre compareceu, sempre foi fã também da banda. Então, foi uma aquisição que somou bastante. E o João Brumano, que é o segundo guitarra, ele foi engraçado. A gente foi fazer as audições pra guitarra e, basicamente, a audição era uma música da Real Etreia e uma música de Judas Priest. Porque a gente queria ver a pegada. Se era uma coisa no aço mesmo. Se tava ali cromado o negócio. E aí, ele toca numa banda tributo a Judas Priest. Então, ele sabe tocar todas as músicas de Judas Priest. Então, ele também tem essa bagagem. Ele tem um estilo mais power metal, né? Que, como eu coloquei aqui no começo, eu já não curto tanto. Mas, soma muito, né? É legal trabalhar com isso. De ter uma variedade na banda de pessoas que curtem matizes diferentes do som do metal. Isso enriquece bastante o processo. Importante, cara. Importante. É, inclusive, eu escutei um pouco de tudo, assim. Você falou que o Judas tem um pouco de tudo. O som de vocês também, cara. Eu escutei, assim como o Judas, eu escutei que tem muita coisa... Assim, eu escutei rapidamente, né? Vou escutar mais. Mas, assim, vi muita coisa legal ali. E, assim, não dá pra negar a sua referência, né? Vocal, né, Mark? O Ralford aí... Falou, né? Gritou, né? Fala pra gente sobre isso aí. Ah, é uma coisa meio óbvia. Porque eu, de fato, a principal referência que eu tenho é o Rob Halford. Mas não é só o Rob Halford, evidentemente. Eu gosto muito de vocal com drive. Com essa técnica mais ríspida, do agudo, meio roco, né? É. Rasgadão, né? Rasgado, isso. Essa palavra. Então, eu gosto muito do Wayne, do Metal Shush. Gosto muito do John Oliva, do Sabatage. Gosto do Joe Yelts, do The Flappard. Tenho uma referência. Sempre me referenciei nesse tipo de vocal mais drive, né? E acaba sendo uma marca muito vinculada ao Rob Halford, né? Muito associada porque ele iniciou essa estética, né? Ele popularizou essa estética. E eu acho ótimo quando as pessoas comparam com o Halford, né? Não é qualquer um que tem esse... Legal, pô. Pode ser comparado com o maior vocalista da história do heavy metal de todos os tempos, né? Não, não. Mas, pô, é só escutar que tem certeza que o pessoal vai concordar comigo aí também. E aqui, ó. A gente falou de Judas e o Halford, né? O que que isso representa na sua vida aí, Max? Se for redundante essa pergunta, né? Porque eu acho que você já falou aí um pouco, né? O que que o Judas representa aí pra você. É engraçado, assim, porque eu não tenho religião. A coisa mais próxima que eu tenho de religião é o Judas Priest. É realmente uma idolatria pesada mesmo. E tem a ver com a parte musical, mas tem a ver também com a parte das ideias também, né? O fato do Halford ser gay e ser assumido também desde 98 e se colocar nesse lugar do heavy metal pra fazer essa disputa. Porque isso é uma disputa que a gente tem que fazer nesse lugar, né? Esses dias eu tava discutindo num post lá do E-Plast no Facebook. Eu detesto ficar discutindo em Facebook. E aí o povo tava reclamando que todo dia o E-Plast soltava a mesma reportagem do Halford falando que... Falando sobre a homossexualidade dele e tal. E tem, de fato, várias matérias sobre isso. E isso tem tido mais espaço agora. Tem vindo mais à tona nesses últimos anos, né? E aí eu tava discutindo isso. Eu falei, infelizmente, ele precisa falar disso o tempo inteiro. Porque tem gente que não entendeu o óbvio ainda. Talvez no dia em que não exista um tratamento diferente pras pessoas em relação à orientação sexual delas. Talvez nesse dia não seja necessário mais falar sobre isso. Mas por enquanto, infelizmente, é necessário. Eu fico saco cheio de ter que ficar falando sobre isso o tempo todo. Todo mundo pergunta. Ah, mas isso aqui é viado, metal e tal. Mas é necessário. Porque, infelizmente, nós estamos num patamar de discussão ainda. Muito atrasado. Nós estamos tendo que explicar uma coisa óbvia. Que já deveria ser óbvia em 2020. Pra sociedade, né? E é chato. Porque existe uma resistência muito grande no metal pra debater isso. Pra falar sobre isso. As pessoas não querem. Elas evitam esse assunto. Elas estigmatizam esse assunto. Elas não gostam de receber esse tipo de... Isso incomoda as pessoas. Isso incomoda porque existe ainda um preconceito. Um preconceito. Existe ainda um problema, né? Com certeza. As pessoas falam, ah, mas tem... Ah, fulana de tal fez uma música sobre a questão LGBT. Mas tem tantos assuntos. Tem uma amiga minha, Fox Alema. Que é também uma cantora transgênera. De heavy metal. Ela fala. Tem bandas que falam especificamente sobre o Egito. Tem outras que falam especificamente sobre mitologia nórdica. As outras falam especificamente sobre pirata. E ninguém enche o saco. Aí quando a gente vai falar uma coisa sobre... Alguma questão social e política. Aí vem gente encher o saco porque não pode. Sabe? A prova tá aqui, ó. A prova tá aqui. O que que é uma banda capciosa que consegue abordar esses assuntos de uma forma pedagógica, né? Eu não tô aqui pra ser panfletário. Pra ficar fazendo disputa política e conquistando as pessoas pra minha ideologia política. Ou pra minhas concepções individuais. Mas eu preciso falar sobre esses assuntos porque as pessoas estão ainda nos anos 70 ainda nesse aspecto, sabe? Achando que a gente não pode ter banda. Que viado não pode estar no metal. Que a gente não pode fazer uma letra sobre isso. Que a gente não pode levantar uma bandeira do arco-íris. Enfim. Então o Rob Harper significa isso tudo por isso. Porque ele toma essa vanguarda, né? Ele se coloca nesse lugar de estar à frente disso. E de não deixar esse assunto cair, né? E se responsabilizar por isso, inclusive. E não foi fácil pra ele, né, cara? Olha, o Rob Harper. Falou que foi uma dificuldade ele assumir, né? Assumiu depois de... Muito tempo depois, assim, de carreira, né? 30 anos de carreira. É. Aí, a Rodarte. Patrícia Rodarte tá falando. A resistência. É isso aí. Eu não ia abordar nada sobre isso. Mas foi legal você falar, viu? Legal demais. Mas Casito, inclusive, na live que eu fiz com ele, ele mandou um abraço pra você e falou que o metal é gay. O que você acha dessa afirmação do Casito? Ai, ai. Depende do metal. Se for um... O Hail to England, é bem gay aquela capa ali, né? Eu também não ia falar nada de Menor War, cara. Que eu já te conheço. Eu odeio. Detesto. Eu já xinguei o Glam hoje e acabou minhas fichas. Eu acho que o metal é gay, é hétero, é tudo. Tem espaço pra todo mundo no metal. Só não tem espaço pra duas coisas no metal. Legal, cara. Fascista e crentelho. Esses dois não tem espaço, não. Tamo juntos. Tamo juntos nessa aí, viu, Mark? Legal. Aqui, ó. Fala rapidinho também sobre o EP. Você já falou sobre o EP. Saiu ontem. São quantas músicas, Mark? E fala sobre os temas das letras, cara. O que que fala ali dentro? A gente tá falando da temática, né? Tamo falando do conceito. Fala um pouquinho, assim, só do panorama dele aí. O EP vai ter duas versões. A versão digital é essa que saiu. São duas versões. A versão online, a digital, ela vai ter cinco músicas. E a versão física vai ter seis músicas. Nessa versão que saiu agora ontem, abre com uma faixa instrumental. Depois tem uma... A primeira faixa, ela, na verdade, fala sobre um relacionamento que eu tive de um cara que... Eu era o Ricardão do rolê, na prática. Eu era o outro. E aí, eu envolvi essa temática no enredo de Hellraiser, que é a minha série preferida de filme de terror. E, aliás, eu conheci Hellraiser por causa do Korg. O Korg usava muito uma camisa com pinhead nos anos... Principalmente no The Mist. Nas fotos promocionais do The Hangman Tree, ele aparece muito com essa foto. E aí, perguntando, é o filme e tal. Eu fui ver, hoje eu tenho todos os filmes aqui. Eu assisto quase que mensalmente. Todos, assim. Maratona, eles todos. Tem muita referência legal ali pra pegar pra heavy metal, assim, né? Então, ele mistura um pouco isso, né? É uma coisa meio sexual, meio demoníaca, porque Hellraiser é isso, né? Quem abre aquela caixa lá, aquele quebra-cabeça, é gente doidona que tá querendo viajar muito, ficar muito louca, e querendo alcançar o máximo do prazer e da dor ao mesmo tempo. Então, eu peguei e escrevi uma letra sobre isso. Uma letra mais clássica, de metal mais clássico, mais satânica e tudo mais. Logo em seguida vem Metal Idol, que é a música que o Casito gravou com a gente. Metal Idol é uma música pra criticar as viúvas do metal. Então, você que tá nessa parte da produção do conteúdo de heavy metal, você deve ver muito isso. Porque tem uma galera que não superou. Gente, o sarcófago. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. O sarcófago acabou. Não existe sarcófago mais. Não existe sepultura, mas existe sepultura. É uma outra banda. É uma outra banda. Então, essa treta, essa raposa de sepultura, isso não existe. Ah, tem que falar, é legal a história, lá, lá, lá. Gente, olha o mundo de banda que tem gravando material foda no Metal Nacional, sabe? Gravando na tora. Trabalhando, fudido em subemprego, se fudendo pra gravar um negócio no estúdio bom, fazendo prensagem e o povo fica preso na buceta de uma treta que já passou 200 anos atrás. E eu nem falo isso das pessoas que são mais velhas, não. Porque faz sentido um cara que viveu aquele período reivindicar a história daquele período. Eu falo de gente que é da minha idade, que tem 30 e poucos anos, 20 e tantos anos, que acha que não tem mais metal. Que fica o tempo inteiro quebrando. Ah, o metal não existe. Nunca vai ter outro sarcófago. Foda-se se não vai ter outro sarcófago. Tu vai tomar no cu do sarcófago. Verdade, cara. Você tem razão. E eu gosto do sarcófago. Entre parênteses. Até o Laws of Scourge eu gosto. Depois eu já não gosto muito. Mas teve uma importância lá na época. Mas teve uma importância indubitável. Como o Judas Priest tem uma importância indubitável. Como o Iron Maiden, essas bandas gigantescas, tem uma referência, uma história que não tem como você questionar. Só que existem outras bandas agora. Existe um outro momento agora. Com outras pessoas agora. Que estão fazendo outro tipo de som agora. Então eu acho que é isso que tem que ser o rolê. E aí essa música fala sobre isso. Fala que essas vidas do metal tem que cair fora. Porque não tem espaço mais, gente. Pra essa porra mais não. Saia da frente que nós vamos passar. É mais ou menos assim. E a gente vê esse discurso acontecendo ao mesmo tempo que o metal envelhece. Você vai num show de metal, o metal envelheceu. Ele virou um ambiente de tiozões. Sabe? O rap, ele consegue atrair muito mais a juventude pra dentro dos seus espaços do que o metal. Porque o metal perdeu... Não perdeu. Eu acredito que não perdeu. Por isso que eu ainda faço metal. Ainda tô na cena. Ainda tô correndo atrás. Mas o metal tem perdido, por causa desses tiozões, a característica da rebeldia. Sabe? O cara tem coragem de falar que isso aqui, ó, não fala sobre política. Vai tomar no cu. Isso aqui só fala sobre política. Total. A primeira música do Brasil vai falar sobre HIV. Tá nesse disco aqui. No auge do HIV. Que era um tabu. Que não podia falar porra nenhuma. Fala sobre guerrilha. Uma música que fala sobre as guerrilhas da América Latina. Uma música que escracha o Joseph Mengele, que é o médico nazista. Uma música que fala sobre um serial killer. Isso é heavy metal. Isso aqui é heavy metal. Essa é a rebeldia que tem que ser recuperada. Essa é a rebeldia que tem que ser recuperada. E esse é o assunto de Metal Idol. E foi por isso que eu chamei o Casito pra participar. Porque o Casito, ele é o cara mais underground que eu já vi na minha vida. É um cara que tem 40 anos de cena de metal nas costas. e o cara continua gravando o disco, continua fazendo evento, continua movimentando a cena, não virou crente e não virou fascista. Verdade, cara. Abração pro Casito, cara. Casito é lenda demais. Então, essa música, essa música, ela pega esses dois universos. Ela pega o Vai Se Fuder pros conservadores e os tizões idiotas que vivem do passado e pros novinhos também que vivem do passado que são piores ainda, que nem tava lá na época e acha que tava lá na época. E eu chamei o Casito por isso. Porque eu respeito demais o Metal Nacional e toda a trajetória das bandas clássicas até hoje. E eu acho que a gente tem que, em vez de negar o momento que a gente vive, reivindicar o momento que é o passado pra trilhar um outro caminho com essas bandas na nossa retaguarda. porque tem que respeitar, tem que conhecer, sabe? Esse radicalismo eu conservo. Tem que conhecer Dorsal Atlântica, tem que conhecer Demist, tem que conhecer Overdose, tem que conhecer Astarote, tem que conhecer Alta Tensão, tem que conhecer, você tem que saber o que aconteceu. O Metal, quando ele chegou no Brasil, o Metal é um estilo musical europeu, ele não é daqui. Ele foi adaptado pro Brasil de uma forma violentíssima. E nós criamos com essa rebeldia do povo brasileiro que quando o Metal chegou aqui, pós-ditadura, nós criamos obras de violência inalcançáveis a nível mundial. Não existe um lugar no mundo que existe um Enri, que existe um Abominable ou Anodomine, que existe um Antes do Fim. Não existe, é só aqui. Porque foi aqui que chegou que essas guitarras distorcidas conheceram a revolta de um povo desgraçadamente pisoteado que é o povo brasileiro. Então só assim foi capaz. E por isso tem que conhecer a história. Agora a história, ela viva, né? A história, ela acontece. Do caralho. Foda demais, cara. Foda demais isso aí. E é isso, né? Você falou desse lance do conservadorismo. Você vê isso aí, Marques? Você vê o preconceito ainda muito assim? Muito. E aí emenda com a outra música do EP que chama Private is a Riot. Essa música, pra quem não entendeu, não sei se alguém escutou, é uma música sobre orgulho LGBT. E a letra dela é toda construída com referências ao Rob Halford. Todas. desde músicas da carreira solo, músicas do Fight, que é a banda que ele teve quando saiu do Judas Priest, músicas do próprio Judas Priest, trechos. Então eu criei um texto que faz uma referência ao orgulho gay, ao orgulho LGBT, com fragmentos da criação do Halford. É uma música que eu quero muito que essa música chegue nele. Quero muito que ele escute essa música. porque é necessário. Infelizmente, eu falei sobre isso. Eu não queria ficar falando sobre isso o tempo inteiro. Mas a gente tem que falar porque não tá claro ainda. Não tá? Então eu fiz a música. Vamos ver como é que vai ser a aceitação disso aí nos shows. Pra quem já foi no show da Hell 8 Train, sabe que eu sempre usei bandeira do arco-íris em show. Sempre usei. Já me fodi por causa disso. Já sofri boicote. Já tomei porrada. Mas eu não vou deixar de reivindicar esse espaço porque na vida as coisas são assim. A gente tem que arrancar. Tem que arrancar. As vitórias que a gente tem elas são arrancadas. Ninguém dá nada pra gente de graça, não. Só cai duas coisas no céu. Chuva e cocô de pombo. É verdade, cara. É só a gente arranca. E por fim, a última música é Claustrofóbic. Que é uma música sobre a pandemia. Ela foi feita no auge da pandemia. Foi feita quando tava aquela... A gente não sabia direito o que que era. era negócio de coronavírus. Aqui tava aquela coisa da Itália cabulosa. Eu fiz essa música. É a música mais pesada do disco. Faz uma crítica também social aos governos genocidas, né? Que cagam e andam pra saúde. Que nos levaram a... Que nos trouxeram pra essa situação deplorável que a gente está. Porque se nós temos hoje quase 200 mil mortos nessa porra desse país é por causa do imbecil daquele presidente neonazista Bolsonaro que não tem nem ministro da saúde atualmente, inclusive, no governo. Então a responsa... Nós temos que colocar o nome aos bois. e o nome é capitalismo. O nome é Bolsonaro. O nome é é quem odeia o povo. Barões. Então essa música fala sobre isso. E eu chamei o Daniel da Payback pra cantar com a gente. Ele fez uma... Cantou um estrofe inteira da música. Eu queria um vocal mais pesado, mais ríspido, mais brutal. Ele prontamente aceitou e tá aí. É a minha música precisa tudo disso. Outro grande vocalista aí, né? Da nossa BH Area, né? Abração aí pro pessoal da Payback. Ô, Marcos, você que é um cara popular aí na cena, você pode, melhor que ninguém, fazer um panorama aí das bandas novas, né? E falar que o... Aproveitar e falar que o MG Metal a base é a história, né? A base é as velharia, coisa feita de tiozão também. Mas tem muito espaço pras bandas novas, pras bandas legais, né, cara? Não adianta ser só uma banda nova e querer espaço, né? Tem que ser uma banda nova autêntica e legal, né? Faz um panorama pra gente, cara. E assim, esse panorama vai ser muito bem ilustrado aí pro vídeo que entra no YouTube, né? Essa live, ela vira matéria, né? Vai pro canal no YouTube. Vê o que você lembra, assim, de algumas coisas e fala pra gente sobre a nova cena, né? Você tá aí sempre nos shows, né? Quando tinha jeito, né? Fala um pouco pra gente. É, quando tinha. Quando tinha show. Ó, eu acho, inclusive, Jim, que o MG Metal, ele tanto não é um canal de tiozão, na minha opinião, porque aí é que tá diferente. Primeiro que você nem é um tiozão. Você é novo ainda. Sou, cara. Tem cabelo aqui que não aparece. O cabelo tá branco. Pelo menos você tá tendo cabelo. Eu tô de boné porque o cabelo tá caindo. Calma aqui atrás, hein? E tem bandas das antigas, né? Bandas clássicas de BH que tão fazendo coisa aí, né, pela cena, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito rico da cena do metal mineiro. Eu não vou falar do Brasil porque senão eu vou ser injusto com alguma banda. Eu vou esquecer de falar alguma. Correndo o risco de já ser se eu for falar só de BH e de Minas Gerais porque, de fato, a gente tá vivendo um momento riquíssimo. E é um momento, Jim, que mostra que essa união da tradição do metal mineiro com o que vem de novo é o que fortalece a cena. É o momento que o Demis voltou. é o momento que as discografias estão sendo relançadas pela primeira vez em CD de várias bandas. Você tem o relançamento do Overdose, você tem o relançamento do Witch Hammer que vai vir o ano que vem, de várias outras bandas que a Cogumelo lançou ali nos anos 80 que não tinham sido relançadas em CD ainda. O próprio Chacal, que alguns anos atrás relançou dois discos que nunca tinham sido lançados em CD ainda. Então, isso rememora, isso remexe as bases do metal mineiro. Porque o cara que viveu o processo do metal, ele vai na Cogumelo comprar o CD do Chacal relançado porque ele tem nostalgia, porque ele respeita a banda. Mas a galera nova que tá tendo o primeiro contato com o Fantasmagória, ela vai porque ela quer escutar o disco, porque ela tá descobrindo aquele disco naquele momento. E, paralelamente, essas voltas dessas bandas, esses relançamentos dessas discografias, a volta pro cenário, pra essas bandas que estão fazendo show de novo, o Overdose faz show de novo, coisa que eu não fazia 10 anos atrás. Sagrado Inferno, a Patrícia falou sagrado. Sagrado Inferno, gravando disco. Descato. Tudo isso reforça, essa estrutura, ela reforça. Em BH, pra mim, tem uma cena que também não é de agora. Eu acho que agora essas bandas mais novas que têm aparecido mais agora, quase todas elas têm 10 anos de carreira ou mais. A própria Highway Train, nós fundamos a banda em 2010. A Payback também é mais ou menos na mesma época. Se não me engano, foi em 2010 também. Talvez um pouco antes ou um pouco depois. Tem bandas em BH hoje que eu acho que são pra exportação, pra sair do Brasil e estourá-la fora. A minha banda preferida de metal de BH atualmente é o Spurgo. Pra mim, não tem pra ninguém aquilo ali, não. A galera tá assistindo na live aí, ó. O pessoal tá assistindo na live. Mais cedo tá, eu não sei se está indo aí. Eu já falei com o Egon. Anderson, valeu aí. Abraço. Mog Records acabou de entrar aí também. Abração aí. Canal novo chegando, site novo no ar lá também. Mog Records, valeu. Tô acompanhando. É isso aí. Tem o Pesta também, que tá com a sonoridade fodida também. Ô, Marcos, se fosse pra você fazer a Hellway Fest, assim, quais as... Continua falando o nome dessas bandas aí. Vai ter. Que entraria... Quais bandas entrariam aí no cast? Primeiro, mineiras, né? Assim, se puder falar algumas. E depois outras aí, mas... Se eu fosse fazer um festival... Se eu fosse fazer um festival com a Hellway, eu chamaria algumas bandas mais o nosso estilo, provavelmente. Eu chamaria o Creatures, com certeza. Que é uma banda nova de metal tradicional que tá na área aí. Sweet Danger, de São Paulo. Tem várias bandas dessa... dessa... Hellgun, Mourdef. Tem várias bandas de metal tradicional mais novas, né? Novas mesmo. Coisa de 3, 4, 5 anos pra cá. Que tão com um som fodido. Agora, se fosse pra fazer um show de BH, de metal mineiro hoje, eu colocaria o Spurgo como headliner com um show de 3 horas. Eles iam ter que tocar a discografia deles toda 10 vezes. Eles tão aqui, ó. Eles tão aí, ó. 10 segundos. Valeu, Spurgo. Abração aí, cara. Eu consideraria o Pesta como uma banda gigante também do metal hoje. A Payback. É muita banda, cara. É foda, porque a gente fica até... É, falar é difícil, né, cara? Você citar, porque acaba ficando alguma coisa pra trás, né? Mas, assim, a intenção do MG Metal é sempre trazer isso aí, né? Tem novidade pra frente. O Mano Joker acabou de entrar aí. Tem uma collab aí sendo preparada aí. uma collab blasfêmica aí que vai remeter, vai trazer muito a essas bandas, cara. Vai fazer... Vai ser uma coisa legal pra essas bandas novas aí. E, assim, se fosse pra você trazer uma banda de fora, quem que ia estar na Hellway Fest aí? Brasileira? É, é. Ou, é. Você falou mineira, né? Se fosse pra trazer uma banda ou de outros estados. Mas eu queria que você falasse uma de fora também, gringa. nova? Que estaria na sua... É, ou não, que estaria nesse festival seu aí. Ah, cara. Não vale Judas, não, que Judas já vai estar, né? Não, mas vou falar de banda nova. Vou falar de banda nova. Isso. Se eu fosse trazer uma banda gringa nova, eu traria o Untwaters, que chamava Idle Hands. Mudou agora de nome, teve um problema judicial. Idle Hands. Uma banda chamada Untwaters. É uma banda nova, recente, lançaram o primeiro disco que se chama Mana. No final do ano passado. É a banda que eu mais escuto, assim, nova. De metal. É um heavy metal misturado com pós-punk. Não conheço, vou sacar depois aí. Depois eu vou, eu te mando lá o nome. Tem um escreve estranho também. É U-N-T-O Others. E tem uma cena de death metal também que tá surgindo aí, que tá sapecando também de banda nova, né? Tem o Skeletor Remains. Acabou de sair, inclusive, CD nacional deles. Uma banda de death metal old school. Doida pra caralho. Nova também. Tem o Carnation, que teve em Belo Horizonte, inclusive, abrindo pro Pestilence. Tem um disco lançado e dois EP, se eu não me engano. É uma banda nova também. Acho que da Dinamarca. Tem uma porrada de banda legal, assim, que tá rolando aí no metal. Mas eu acho que aqui, inclusive, na nossa cara, tem um monte de banda fodida lançando coisa. Falei de death metal, esse disco do Chronic Ashes agora que saiu, agora em 2020. Novo. Cursed Existence. Véi, aquilo ali é impressionante. Eu não preciso ouvir banda gringa, não. Que legal, cara. E aqui em Belo Horizonte é uma banda desse nível. Outra banda que eu acho doida, inclusive, se você depois chamar pra cá, eles são do interior. Esqueci o nome da cidade deles. É death metal também. A.B. Rachel. Eles lançaram pela... Já ouvi falar, cara. Já ouvi falar. Eles lançaram pela... Songs for Satan, se eu não me engano. Que desgraça de disco fudido, de death metal tradicional. Pra quem... Pra quem gosta de se fuder, assim, na vida, batendo cabeça. Divine Death, falaram aí agora, lançou um disso agora também, que tá... Indecente. Você escutou? Você escutou, cara? Escutei. Dá até vontade de parar de tocar quando eu escuto esse negócio desse. Eu falo, não vou fazer show mais não, já tem o Divine Death fazendo a coisa mais doida que a gente. Parar de cantar. Vocal do Marquinha, nem vou te falar, viu, cara. Coisa brutal, cara. Brutal, brutal. E, assim, você falou, assim, desse lance, né, das bandas novas, né? O que você acha, assim, se fosse pra pensar nas bandas mineiras de metal, Mark? As bandas novas, né? É uma viagem, assim. O que essas bandas trazem da escola antiga, assim? As que trazem, né? Mas o que elas trazem do metal mineiro? Que você, de repente, você tá em outro lugar, você tá, porra, porque, pô, não é eu que falo. Tipo, o Valci e Charles do Woodstock falam, pô, metal feito em Minas nos anos 80, você sabia que era de Minas, cara. A forma de tocar, a timbragem, aquelas gravações. Você acha que hoje existe essa identidade tão marcante igual era? Ou hoje tá uma coisa mais amena? Ou se tem... O que que eles trouxeram da escola velha, assim? Era fácil ficar parecido demais, na época, porque eram todos gravados em 16 canais, no mesmo estúdio, com o mesmo produtor. E com os mesmos instrumentos. Quase. Provavelmente. Até, inclusive. Fazendo um rodízio de instrumentos e até de músicos entre as bandas. Mas eu acho que tem um elemento estético no metal mineiro, que é o desespero. o metal de BH é desesperado. Ele é tocado com desespero, sabe? Ele chega a ser embolado, de tão desesperado que ele é. Mesmo as coisas mais minuciosamente técnicas, mesmo o Fantasmagória, que é um disco climático, que vem uma aura, ele vem com uma musicalidade ambiente, pra além só da quebradeira. Ele tem um desespero. Isso é uma coisa comum no metal mineiro. Esse ódio, sabe? Esse atropelo. É um ódio que vai atropelando tudo. Foda-se, tá tocando certo, tá tocando errado. Eu acho que isso é uma característica. E eu acho que as bandas conservam. Eu acho que isso tá no nosso inconsciente de quem faz metal em Minas Gerais. Isso tá no nosso inconsciente. Porque você vê a diferença, inclusive, de banda de playboy, que os caras só escutam Bay Area. Só escutam trash metal americano. Não tem o ódio. Sabe aquele meme Falta Ódio? Não tem o ódio. Entendeu? Quando você aprende na escola mineira, e aí eu estendo a escola mineira pra um pouquinho da escola de algumas outras bandas do Brasil, pra próprio Dorsal que eu citei e outras bandas também, que tem esse ódio, você acaba reproduzindo esse ódio também, porque isso entra no seu DNA criativo. A sua referência de brutalidade, de desespero, de ódio, é aquilo ali, cara. Então, a sonoridade da Real E-Tran dificilmente vai parecer com alguma coisa do Chacal, do The Mish, ou dessas bandas clássicas aqui de Minas Gerais. Mas eu garanto pra você que o ódio é igual. O desespero, sabe? É quase como se fosse uma coisa querendo romper uma parede, sabe? Romper uma barreira, uma barreira dura que tá te cortando, mas você tem que sair dali. E eu acho que essa é a característica do metal mineiro. O Felipe falou que é tudo culpa do Hellhammer. Eu acho que é tudo culpa do Carlos Vandamon. É, né? E do Vladimir Korg. E do Vladimir Korg. Você falou desse desespero, cara, achei esse termo bem perfeito pra usar isso aí. Escória, né? Você ouve Escória do Miveias. Você falou do desespero. Aquele riff de Escória do Holocausto. Tem... O negócio vai subindo, cara. Parece que é uma tropa realmente na frente de guerra ali. Né? Eu acho que... Coisa ácida. Ácida crua, né? E você acha que o metal mineiro realmente bebeu mais na fonte europeia? O old school, né? Do que na beia área? Assim... Com certeza. A década de 90. De 80 que eu tô falando. Porque de 90 mudou um pouco o panorama, né? Ah, mas de 90? Eu acho que... Não, eu falo de 80. Eu não vivi o ano de 80. Não, eu perguntei primeiro a de 80. Se você acha que realmente a fonte é mais europeia. Eu não vivi, eu não tava lá. Não, mas... Mas... Você conhece. Me parece... E se eu pudesse colocar, tipo, algumas bandas que eu acho que influenciaram muito o metal mineiro, eu citaria o Possessed, o Voivod, o Destruction, o Sodom e o Hellhammer barra Celtic Frost. E o Venom. Essas seis bandas eu acho que moldaram um pouco do que a galera bebia na época. E tinha outras também que eu sei que a galera gostava pra caramba. Tinha o Messiah, que é também europeu. Tem nada americano aí. americano só o Possessed, no caso, né? Possessed. Você falou. E o Voivod canadense. Mas eu acho que, inclusive, o Possessed e o Voivod, eles são total escola alemã de trash metal, né? Eles são total... E na Alemanha tem esse desespero também, sabe? Tem esse desespero. Porque tem esse ódio da Segunda Guerra, tem aquela geração fodida economicamente, que os pais se fuderam na guerra, sabe? Puta que pariu. É uma revolta que só pode existir depois de um trauma. Quem fala muito sobre isso é o maior Petrosa, do Creator. E o Mier fala muito isso também. Eu ia falar as duas, as duas prediletas. Eu acho que parece mais com essa revolta deles lá, sabe? Com essa ânsia de romper com essa estrutura podre que tinha na sociedade alemã da época, né? Eu ia citar as duas também. Então, eu acho que sim. Eu acho que parece mais com o europeu do que com o americano. Agora, nos anos 90, eu acho que nos anos 90, o metal ficou muito underground no Brasil. Porque ganhou espaço um outro tipo de sonoridade. O pula-pula virou a onda, né? Então, foi todo mundo fazer coisa industrial ou groove. O metal mesmo, o death metal. O grunge, né? Nos anos 90 chegou. O quê? O grunge, né? É... É... 90, assim, tudo. Mas o grunge não pegou muito aqui. Não tem uma grande banda de grunge brasileira, assim. Não, nacional não. Nacional não. Sim, é... Eu acho que a gente tem a tendência, às vezes, de tentar colocar o Brasil à força num cenário global de indústria fonográfica que não existiu. O grunge foi uma coisa impactante pra fora. No Brasil não foi tão impactante assim, não. Não, no Brasil não. Se fosse tão impactante, tinham gerado várias bandas de grunge, como foi o metal quando chegou aqui, que gerou várias bandas de metal. Não tem uma grande banda de grunge brasileira. Que a gente, nossa, banda tal, o Brasil marcou a história. Pelo contrário, as bandas que marcaram a história no Brasil nos anos 90, de rock, são as bandas mais próximas do hardcore. Raimundos, Mamonas, tem uma outra pegada, sabe? Eu acho que entrou essa parada do hardcore e isso ditou os rumos da cena brasileira nos 20 anos que se sucederam, né? Eu considero que a última grande onda de rock mainstream, rock que conseguiu popularizar, que conseguiu massificar, massificar, que pessoas em massa começaram a gostar de rock. Foi a época que eu vivi dos anos 2000, que era aquela turma do CPM 22, do... da Pitch e tudo mais. Foi a última vez que o rock rompeu a bolha do underground e tocou em novela e tocou em rádio e tudo mais. Depois não teve outra onda, né? Eu ouvi muito... Eu ouvia muito Garand Fuzz, né? Nessa época, assim, do hardcore ali. Eu ouvia muito... O CPM no comecinho, eu acho que assisti um show do CPM, cara. Essas bandas, né? É legal! Skate, skate, assim, né? Eu andava de skate. É, muita sonda do skate. Muita sonda do skate. Sou fã do Pennywise, sabe? Assim, algumas bandas da Califórnia ali. Então essas bandas... O Dead Fish... O Dead Fish é uma banda que eu curto pra caralho. Curtia mais, né? Hoje, menos, tal, mas... Tem muita coisa, cara. Nacional realmente... Mudou muito, né, cara? Assim, e hoje? O que você tem escutado aí hoje, Mark? Tipo... De tudo mesmo. Sem ser necessariamente rock and roll, não. Se você estiver escutando um jazz aí, fala pra gente. Cara, eu... Eu tô ouvindo... Eu tô num processo de escrever as músicas pro próximo disco da Hell Age. Já tem algumas músicas prontas. Nesse... Nesse período aí da pré-produção do Lockdown Reborn. A gente já tinha outras músicas que não saíram nesse EP, mas que vão sair depois. E... Então eu tô ouvindo muito Dorsal Atlântica e Sabatage. É igual eu. Esse disco aqui, ó... Deixa eu ver se tá perto. Não, não tá perto. O Streets do Sabatage. Eu tô ouvindo muito esse disco. Ele é um heavy metal tradicional mais orquestrado, assim. Mas não é uma orquestra tipo épica, não. Sabe? Esse estranho eu não gosto, não. É uma orquestra do mal. Sabe? Estranha. Uma coisa meio cacofônica. E ao mesmo tempo bonita, né? Aquela música clássica dramática, assim. Eu escuto de tudo em casa, né? Eu tô colecionando agora Ney Mato Grosso também, LPs. Então eu tenho ouvido muito o Ney. E o Ney tem uma fotografia completamente versátil. Tem tudo na fotografia dele. Tem disco do Soul. Tem disco de Hard Rock. Tem disco de MPB. Tem disco... Ney é foda, cara. Sou fã do sexo, sexo molhado, assim. O Ney, né? Mas, assim, é... Fala assim, a alma dele ali na frente, né? Mas... Sim. O mentor mesmo não é ele, né? O quê? Eu falo assim, o mentor mesmo do sexo molhado não é ele, né? O Ney. Sim. Mas ele é incrível mesmo, né? O Ney não é um compositor, né? Ele fala isso. Ele é um intérprete. Embora ele tenha também composições próprias. Então... Então tem esse... Tem essa... Tem essa questão também dele que eu acho muito legal. Titãs eu sempre escuto. Nesse último período da minha vida eu retomei muito o que eu escutava quando eu era mais novo. Então tem escutado muito... Tem escutado Satan. Satan da New Wave of the Heavy Metal. Eles vão, inclusive, lançar agora pela primeira vez no Brasil o Cushing the Act em CD. Que legal, cara. Uma realização de sonho de infância pela Hellion. Sou muito curto também pra caralho, Satan. E Banda Nacional. Realmente eu paro. Realmente eu faço isso. Eu paro pra escutar os lançamentos da semana. Ontem eu escutei o disco novo do Sodom. Eu até parei. Eu tava tinha de coisa da Hellion pra fazer respondendo e-mail, não sei o quê. Eu parei pra escutar o disco novo do Sodom. Aí eu não consegui escutar menos de três vezes o disco, não. Eu fiquei duas horas escutando o disco novo do Sodom. Eu não saquei ainda, não. Vou sacar. É um murro. Um murro na cara do Redbanger, coitado. O cara que vai escutar desavisado, ele não aguenta, não. E as bandas nacionais também, né? Tô sempre parando pra conhecer banda. Nesse negócio agora da Hellion, tem muita gente seguindo a gente nas redes. Aí eu sempre vou, sigo de volta, às vezes é banda que segue banda e a gente troca ideias, já manda o material. Eu acho isso muito rico, essa construção coletiva que o Underground tem, né? de um se ajudar, de um conversar, de um mandar indicações. Olha, manda o seu material pra esse canal aqui. Olha, me passa aí o seu material que eu vou falar no meu canal, no meu podcast. Isso tá rolando muito e eu acho isso muito foda. Eu acho que isso é o começo de uma esperança de recuperar a cena do metal tal qual ela era em ponto de vista da rebeldia. Não em ponto de vista da proporção, do impacto social. Porque nós estamos em uma outra época, é 2020, o metal não é um estilo musical que é novidade mais. Tem outros estilos musicais aí que também dialogam com seus nichos, com seus públicos. Mas eu acho que recuperar a alma podre do metal passa por um trabalho coletivo, sabe? No Underground. Com todo mundo. Com as bandas, com o público, com quem tem canal, com quem tem zine, com quem é gravadora, com quem é selo, com quem é tudo. Tem que ter esse sentimento. Quem não tiver esse sentimento, quem achar que vai conseguir espaço na cena sozinho, vai afundar sozinho também. E vai afundar junto. E o problema é que aos poucos essa galera vai puxando metal pra baixo junto também, sabe? Vai desconfigurando o que foi arduamente construído em anos e anos aí, que é justamente essa questão. O Dorsal tem uma música sobre isso nesse disco que tá atrás de você, né? Metal Desunido. Tem, tem. É, dentro da ferida aí, né, cara? Ô, Marque, o papo pesado aqui, o que, o pessoal tá falando que o papo pesado tá voltando com tudo aí, 2021, voltando a receber as bandas, provavelmente você vai estar lá também com eles, e ele tá perguntando se você curte o Ghost. Não. Prefiro o Mersifo Feit. Não, cara, foda. Aqui, Marque, é o seguinte, você é um dos maiores colecionadores de The Mish, se não do Brasil, do mundo, eu estou errado? Mostra algumas coisas pra gente aí, fala um pouco sobre isso, inclusive, não sou eu que tô falando não, a própria banda aí falou, postou um vídeo seu aí, vídeo legal pra caramba, entendeu? Eu me emocionei ali, cara, mostra algumas coisas pra gente, fala sobre isso, sobre a sua, a sua idolatria pelo The Mish e pelo Chacal também que eu sei, e pela Dorsal, mas assim, você separou The Mish aí, né? Foi. Essas três bandas, o que que acontece? O The Mish é uma banda que eu, 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 eu dedico o meu tempo a fazer uma coleção sistemática do The Mish. É a única, a única banda que eu coleciono sistematicamente é o The Mish. Então, eu vou atrás de tudo do The Mish, tudo. Backstage Pass, panfleto, flyer, enfim, uma série de questões. Disco, eu tenho todas as versões, eu não tenho ainda todas, infelizmente, porque é bastante difícil ter todas. Mas tô correndo atrás de ter todas, de todas as versões, de todos os discos, eu tenho todos os discos, mas não tenho todas as versões de cada um ainda. O Chacal, é uma banda mais difícil de colecionar porque é muito caro. As tiragens do Chacal eram menores, então os discos são muito mais raros. E a Dorsal, eu sou pobre, né, gente? Pobre não coleciona a Dorsal Atlântico. Infelizmente, a especulação que existe em torno do vinil no Brasil hoje é tão retardada, isso é foda, cara. Eu comprei uma geladeira. Eu não tenho condições de ver, eu não tenho nem onde que é morto. Como é que eu vou comprar um Alia Jacta? O Demiste eu já coleciono e eu tenho muito material repetido, então eu troco muita coisa, o Demiste, já fiz muita troca aí pela vida, eu tenho um monte de coisa do Demiste. Eu separei algumas coisas aqui, que são coisinhas simbólicas, assim, bonitinhas demais que eu tenho. Alguns backstage pass da época do Mayhem. Porra. Que é bem bacana isso aqui. Porra, que isso, cara. Que massa, hein? Essas coisas aqui, eu morei na casa da Wanda, né? E do Aldrin, que é filho do Balão, o Patrício Demiste. Então lá tinha muita coisa do Demiste, ali eu comecei a colecionar, só que a partir do que eu peguei ali, que eles me deram lá, eu fui trocando, então fui crescendo a coleção com essa base, né? Tem esse, alguns acessos também, outros acessos também. Esse aqui, aquele show com o Creator, né? Porra. Esse, 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 esse acesso aqui eu acho ele foda, porque ele é um show no Espírito Santo com o Seacrist e o Seacrist tava gravando o Seacrist, né, cara? O Seacrist, né, cara? O Seacrist, né, cara? Que é o segundo disso deles, que é o meu disco preferido do Seacrist. Aí eu tenho quase todas as vezes que o Demiste saiu no jornal, eu tenho os recordes de jornal da época. Que foda, hein, cara? Algumas fotos originais, propaganda do Fantasma Gória da época. Ó. Os encartes, todos eu tenho autografados, o encarte do Fantasma Gória é branco, esse encarte é raro, ele é chatinho. Olha só, cara. Propaganda que saiu em revista. Tô tentando achar o aqui que eu tinha separado, mas eu me perdi aqui. Porra, isso agora sumiu. Esse aqui eu acho que foi em... Onde está? Esse aqui eu acho que foi em Fortaleza, se não me engano. Eu achei, cara, peraí. Peraí que eu achei que isso aqui, eu lembro quando eu postei uma... Quando você me perguntou, olha. Aê! Tá aí, ó. Esse eu tenho dois, tem um ali pendurado na minha porta ali, ó. Que massa, cara. E esse é lindão, né? Roxo. Esse show ele é importantíssimo, porque ele é o primeiro show que o Jário tocou. É o show que a... Que o Gothic Vox fez a abertura. Eu tenho o ingresso dele também. O ingresso desse show. Ah, que massa, cara. Olha só. Número 000. Que isso, hein? Que foda. Eu não sabia que o Gothic Vox tinha... Que abriu esse show, não. Não tinha sido release do The Hangman Tree da época também. Tem muita coisa aqui bacana, assim, da minha coleção. Outro em cartes. Tem um preto e um branco. O Demi, tem um das minhas fãs prediletas, cara. Esse cartaz é desse show também. Esse mesmo show que a gente mostrou o cartaz, tem essa outra versão, esse cartaz. Ah, sim, sim. Do mesmo show. Então... É... O Gothic Vox, ele... Ele foi... Até onde eu sei da história. Isso quem me contou foi o Kelson, até. Outro backstage pass da turnê do Got. Esse aqui eu vou te dar uns treinos dessa equipe. Eu tenho uns repetidos. É o release do... Legal. Vamos fazer uma troca aí. Release do Washes to Washes. Que massa. Tem que poder deixar o carro mesmo. Esse só digital que eu já vi. Acho que eu já compartilhei alguma coisa. Washes to Washes? Esse anterior, é, não tô... Eu acho que sim. Acho que foi ele. O do Feto, na capa. Isso, é. Essa aqui é a minha última aquisição do The Mist. É o The Hangman Tree, mas este aqui é o First Press. É a primeira prensada que eu vou comprar. Que massa, pô. É, isso aí vai estar mais de 100 pratas, né? Foi mais de 100 pratas. Infelizmente, eu paguei. Tomei no cu, mas agora eu tenho na minha coleção. Esse é o meu quinto The Hangman Tree. Que massa. Não, mas vale a pena, né? Porque é foda também, né, Marco? Você tá aí com um capítulo aí enorme da história do nosso metal, né? Demais. Essa banda, eu me dedico a fazer a coleção porque o The Mist, ele... Ele é uma banda que quando eu conheci, transformou totalmente a minha visão de heavy metal, assim, sabe? Foi uma coisa chocante. Eu jamais imaginaria que... que era uma banda do Brasil, por exemplo, né? Mesmo eu já gostando na época de metal nacional, mas o The Hangman Tree, por ser um disco gravado no Brasil no começo dos 90, ele é de uma qualidade de execução técnica, porque não tinha como fazer magia naquela época. Não tinha como você recortar a bateria, recortar o vocal autotune. Não tinha essa porra. Era ali mesmo e... E foda-se. Esse disco aqui é um Rush nacional, é um Rush brasileiro, um Rush do mal brasileiro. É perfeitamente bem construído e o trabalho lírico do Korg também. Na verdade, a parte lírica, eu gosto mais do Fantasmagória, que é um disco mais obscuro, mais irônico, mais político também. O The Hangman Tree, por se tratar de um disco que tem uma parte do disco que é conceitual, que não é ele todo, ele tem uma... ele explora menos coisas do que o Fantasmagória. O Fantasmagória, cada música é um universo. O The Hangman Tree já tem quatro músicas ali que juntas elas formam um conceito. Mas essa parte conceitual do disco, ela é riquíssima também, né? Ela é riquíssima também. A história da árvore do enforcado, né? É riquíssimo aquilo ali também. É uma referência pra mim na hora de escrever letra, na hora de pensar também em questões. E é uma coisa estritamente literária, porque você vê que o Korg não tá nem aí se tá rimando, se tá métrico, né? Tem a métrica dele que é uma métrica específica da cabeça dele, né? Que faz sentido quando bota o Demish junto, quando entra o Demish junto. Essa é a grande identidade do Korg, né, cara? Além do timbre da voz dele ali, né? Além de ser um... Gênio, né? Eu acho que ele é a melhor voz do metal extremo do mundo, na minha opinião. Do mundo. As letras do Abominable também, né? As letras do Abominable elas são muito políticas também, né? Tem letras falando sobre guerra nuclear, letras falando sobre igreja, né? É um trabalho muito rico que explora várias coisas, né? Não é monótono. Você falando do Chacal, outro que também aceitou o convite aí pra vir bater um papo é o Cabelo. Então, em breve, aqui na nossa live... Marco, estamos chegando no final, quero te agradecer, cara. E, assim, esse papo dá pra gente continuar, depois a gente pode fazer um especial aí, falando só dessa coisa ali do universo ali do... O pessoal falou, você falou do Kelson, né? Das coisas do Kelson Frost. A galera curte muito o Kelson, mas o Kelson é um cara que dá entrevista facilmente, né? Principalmente live, né? Acho que... Ele é mais reservado. Grande Kelson. Eu gosto muito do Kelson. O Kelson é uma pessoa extraordinária. Abração pro Kelson. Ele segue aí o MG Metal aí com outro perfil, né? O perfil artístico dele, de foto, inclusive. Trabalho genial, cara. Eu não vou lembrar agora. Talvez você lembre, né? Se quiser compartilhar aí, o pessoal sacar o trampo dele lá. Que é outra lenda aí, né? É, eu também esqueci. Eu acho que eu não encontrei o Kelson no Instagram, não. Mas eu gosto muito dele. Um ser humano sine qua non. Vamos tentar chamar ele pra bater um papo aí. A gente faz um especial Kelson Frost. Marco, valeu demais, cara. Eu que agradeço, Dino. Tamo junto. E sucesso aí as suas empreitadas metálicas e as adjacentes também. E, pô, Harry Train, em breve aí nos palcos, né? Do Underground. Sucesso aí, cara. Obrigadão. Até mais. Tudo de bom. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.